Olá, que alegria estar com você. Uma nova proposta, um novo programa. É o nosso encontro Alegria do Evangelho. Aqui nós iremos trabalhar vários temas, dicas, lições de vida para que você seja a melhor pessoa que você pode ser. É um maravilhoso processo de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento humano. O local bem característico. Nós estamos num paiol de pólvora, claro, um paiol antigo. E exatamente para isso, para mostrar para você que nós queremos explodir da sua vida tudo aquilo que não é vida dentro de você. Queremos partilhar esperança, queremos partilhar fé e principalmente levar muito amor. E no programa de abertura eu não poderia falar e transcorrer outro tema que não fosse Alegria. Você é uma pessoa alegre? Você sabe o que é Alegria? Fique conosco. Eu lhe prometo uma viagem maravilhosa para dentro de você com foco, objetivo e visão de futuro. Seja bem-vindo ao nosso primeiro programa. E eu lhe desejo que Alegria do Evangelho percorra toda a sua vida. Estamos vivendo dias onde as pessoas procuram desesperadamente a alegria, a felicidade. Mas acredito que não vale todo custo e todo esforço para termos aquilo que talvez não seja a verdadeira alegria. Para ilustrar o que é verdadeira alegria ou alegria verdadeira, um jovem queria ser feliz de verdade. E ele procurava homens, mulheres, sábios e perguntava como é que eu posso ser uma pessoa feliz verdadeiramente. Lhe indicaram um sábio que morava no alto de uma montanha e que sabia todas as coisas. Aquele jovem não confiava muito em mágica e nem em magos. E ele queria testar se aquele homem saberia todas as respostas. E ele teve uma ideia. Pegou na mão um filhotinho de passarinho e disse, eu vou subir e quero provar se ele sabe todas as coisas. Os mistérios do céu e da terra. Eu chegarei perto dele com a minha mão para trás e vou perguntar o que eu tenho nas minhas mãos. Se ele for sábio mesmo, ele vai dizer, é um filhote de passarinho. Eu vou fazer a segunda pergunta, ele está vivo ou ele está morto? Se ele responder que ele está morto, eu abro a mão e o passarinho vai voar. Se ele responder que está vivo, eu aperto a mão e mato o passarinho. Não tem escapatória. Este sábio hoje irá cair desta cadeira da sapiência. E ele vai até o sábio. E pessoas vão com ele. Quando ele chega, o sábio já sabe o nome dele e de onde ele está vindo. E com as mãos para trás, ele pergunta para o sábio, o que eu tenho nas minhas mãos? O sábio respondeu, um filhote de passarinho. E vou lhe dizer até que passarinho que é. É um pardal. Aquele rapaz ficou impressionado. Que o sábio era realmente extraordinário. Porém, ele fez a segunda pergunta. O passarinho está vivo ou está morto? Aquele sábio fitou o jovem nos olhos e disse para ele, apontando em direção do seu coração. Depende de você. Se você apertar a mão, você vai matar o passarinho. Mas se você abrir, o passarinho voará livre, vivo, feliz. Qual é a sua decisão? O rapaz assustou, abriu a mão e o passarinho voou. E ele perguntou para o sábio, qual o segredo da felicidade? E o sábio disse que o passarinho já era a resposta. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos levantar da nossa cadeira de vítima. E acreditar que a nossa felicidade ou infelicidade depende exclusivamente de nós. Assim como aquele passarinho. Ele está vivo ou ele está morto? Depende de você. Você é uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? Depende de você? Você é uma pessoa que gera confiança ou desconfiança? Depende de você. Escreva uma coisa no seu coração. Você sempre tem escolha. Eu sempre tenho escolha. Ninguém está fadado a viver dessa ou daquela forma. Quando nós acordamos, nós podemos escolher tudo aquilo que compete a nós. E uma história maravilhosa que só você pode construir é a tal sonhada felicidade. A tal sonhada alegria. Que começa quando você acorda. Quando você levanta da tua cama. A maneira como você desperta. O modo como você se levanta. De escovar o dente. De olhar você no espelho. De acreditar que aquele dia será o melhor dia possível. Não estou falando de um dia perfeito. Mas o melhor dia possível. Um dia perfeitamente imperfeito. Mas um dia que valerá a pena ter vivido. E eu vou até a palavra. A palavra que me traz alegria. E o texto de hoje está em Filipenses 4. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias. Apresentai a Deus as vossas preocupações por meio da oração. Você que está ouvindo esse texto. Talvez você se pergunte. Porque eu me perguntei. Como que eu posso me alegrar sempre no Senhor. E quando eu perco um trabalho. E quando eu fico doente. Enquanto a minha namorada me trai. Quando o meu marido se vai. Como se alegrar nestes momentos. E eu descobri. Que alegria na Bíblia. Que felicidade que vai além. Da alegria. Que a alegria é momentânea. A felicidade é construção. Aqui não está sendo falado de sentimento. Aqui não está sendo falado de alguma coisa que brota. Espontaneamente do seu coração. Aqui está sendo falado. De uma decisão. Ser feliz. É uma decisão. De vida. E eu tomei esta decisão. Na minha vida. Quem me conhece. Quem me acompanha. Quem já participou comigo de acampamentos. Retiros. Pregações. Palestras. Conferências. Sempre me veem com um sorriso nos lábios. Sempre animado. Sempre alegre. Cabeça erguida. Como meu avô falava. Barriga para dentro. Peito para fora. Enfrente a vida. Mas as pessoas não conhecem o que se passa na minha vida. Atrás da cortina. Mas eu aprendi uma coisa. Que aquilo que me acontece de não bom. Não me define. Eu não sou os meus problemas. Eu não sou as minhas carências. Eu não sou o que não deu certo na minha vida. Eu escolhi ser feliz. E eu aprendi que felicidade é uma decisão. Uma decisão que para nós é tomada também pelo poder da fé. No Senhor. Por isso, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nele é possível que a nossa alegria seja verdadeira e duradoura. Felicidade não é sentimento. É decisão. Um ponto importante. Quando se fala de alegria. Quando se fala de felicidade. Pare de procurar fora. O que você só encontrará dentro de você. As pessoas andam como catadores de pedras preciosas. Olhando para o chão. Procurando a tão sonhada felicidade. 20 anos. 30 anos. 40 anos. 50, 60, 70 anos. A pessoa olha para trás. E ela vê que procurou demais. E encontrou de menos. Porque nós procuramos fora o que nós só encontramos dentro. Quem não encontra a verdadeira alegria que vem de dentro para fora. Irá comprar a falsa alegria que vem de fora para dentro. Entendeu por que eu tenho que ter o celular mais caro? Entendeu por que eu tenho que vestir apenas roupas da moda? Entendeu por que o meu carro tem que ser bem melhor do que o do meu vizinho? Entendeu por que os meus filhos têm que estudar nas melhores escolas? Entendeu por que as minhas férias têm que ser no estrangeiro, nos melhores hotéis? Quando falta dentro, eu tenho que caprichar fora. E eu quero encontrar fora aquilo que eu encontro apenas dentro de mim. Eu tenho que ser a primeira razão da minha alegria. Por isso que eu digo. Autoconhecimento. Espiritualidade. E desenvolvimento humano. As pessoas felizes de verdade, elas não estão preocupadas em serem maiores. Isto é crescer. Mas nós precisamos nos ocupar em ser melhor. Isto é evoluir. Quando eu digo de crescimento, eu estou falando de estatura. Quando eu digo evolução, eu estou falando de melhorar a sua própria vida. E eu digo, eu sou um ser de evolução contínua. Ou seja, eu quero ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque eu acredito que amanhã eu serei melhor do que hoje. Evolução contínua. Uma decisão de felicidade. Aconteça o que acontecer. Eu não abrirei mão de mim. Eu não abrirei mão da minha história. Eu honro e respeito os meus pais. Eu honro e respeito a minha história. E quando eu olho para trás. Os meus erros e acertos. Eu não aplaudo um e nem vai o outro. Tudo é a minha vida. Eu sou a concretização do meu passado. E se eu não for feliz com tudo o que já aconteceu. Talvez eu também não serei feliz com tudo aquilo que acontecerá. Não é digno de provar o doce do mel quem tem medo das picadas das abelhas. Precisamos arriscar. Precisamos levantar da nossa poltrona do comodismo. Precisamos assumir a nossa história com uma decisão de vida. Eu vou ser feliz. Eu terei um dia alegre. Um dia alegre no Senhor. Felicidade é sempre uma questão de opção. Havia uma garota que passava o dia sozinha. Os pais trabalhavam muito. E ela, do seu prédio de luxo, via uma quadra de uma escola. E aquele grito das crianças movia algo dentro dela. Ela era tão sozinha. Tinha tudo na casa dela. Mas ela era sozinha. E ela vendo aquela alegria. O pessoal jogando bola para cá. Bola para lá. E ela ficava doida para ir. Mas ela não estudava lá. Ela estava em um colégio particular. E ela vendo aquilo tudo. Num sábado. A escola fechada. Os seus pais foram às compras. Ela olha para a quadra e vê uma bola. Ah! Ela não pensou duas vezes. Eu quero aquela bola. Porque aquela bola tem tanta alegria. As crianças riem com ela. Pulam com ela. Chutam. E são felizes. E eu quero ser feliz. E ela desce até a garagem do prédio. Ela pula cerca do prédio. Pega aquela bola e leva para o seu apartamento. Quando ela chega na sala. Ela olha para a bola. Ela não sentiu alegria. Ela... Chuta a bola. Não sentiu alegria. Ela rola a bola. Não sentiu alegria. Nisso a mãe dela chegou e perguntou. Onde você arrumou essa bola? Ah mãe. É porque eu sou tão sozinha. Eu queria ser feliz. Eu vejo as crianças tão alegres. Eu peguei a bola. Mas eu continuo não feliz. Aí a mãe falou. Amanhã. Na segunda-feira. Nós vamos na escola. E você vai pedir desculpa diretora. E vai entregar essa bola. Você não pode pegar aquilo que não é seu. E a criança então foi com a bola debaixo dos braços. Triste. Porque não encontrou felicidade. Chegou na escola. Entregou a bola para a diretora. E disse. Olha. Eu peguei essa bola. Eu vi devolvê-la. Eu peço desculpas. Mas eu só queria ser feliz. E a diretora pergunta. Mas como assim? Queria ser feliz. É. Eu vejo as crianças aqui brincando. Contando alegria. E eu peguei a bola. Porque eu quero ser feliz. Mas eu levei a bola para casa. E não fui feliz. A diretora. Abriu um largo sorriso nos lábios. Olhou para a garota e disse. A alegria. Não está em ter a bola. A alegria está em possuir alguém. Para quem passar a bola. Ninguém é feliz sozinho. Ame a sua família. Ame os seus amigos. Faça novas amizades. Se conecte com novas pessoas. Que você verá. Que a felicidade nunca esteve em possuir coisas. Mas sim em morar no coração de pessoas. Quanto mais amigos você tiver. Quanto mais a sua família estiver com você. Quanto mais aberto a vida você for. Mais feliz você será. E a palavra me diz. Qual de vós. Que quer construir uma torre. Não se assenta primeiro. Para calcular a despesa. E verificar se tem os meios para concluir. Na Bíblia. E eu interpreto agora. Esta torre é a felicidade. Felicidade se constrói. Felicidade tem que ser planejada. Você não pode viver uma vida como se as coisas fossem acontecendo. Faça as coisas acontecerem para você. E se você não é feliz. A culpa é de quem? Eu li atrás de um caminhão. Achei interessante. Felicidade é igual a feliz mais idade. Qual é a idade melhor da vida? A sua. Cada idade tem os seus encantos. Cada época da vida tem a sua beleza. Se você não é feliz agora. Quando você o será? Faça as pazes com o seu passado. Olhe com fé para o seu presente. E lance olhares de esperança para o seu futuro. E aqui para nós, pela neurociência, passado, presente e futuro, acaba que é uma coisa só. Nós somos o nosso passado. Dentro de mim repouso e o meu futuro. Mas eu tenho apenas o meu presente. E o presente é apenas um estalar de dedos. Passado. É um fio de navalha. E é por isso que hoje eu trago para você esta mensagem. Mereça felicidade. Se permita ser feliz. Reze. Se conecte com pessoas. Faça aquilo que alegra a sua vida. E a felicidade está na simplicidade. Felicidade rima com simplicidade. Tome um sorvete. Coma um cachorro quente. Faça uma caminhada. Nade. Brinque com o seu cachorro. Carregue o seu filho. Faça uma viagem. Durma até mais tarde. Tome um banho demorado. Veja uma série que você gosta. Compre aquela camisa dos seus sonhos. Felicidade rima com simplicidade. Não complique a sua vida. Não complique a sua história. Lembra do passarinho? Vivo ou morto? Depende de você. Que você, no programa de hoje, receba esta injeção de ânimo. E que você possa, aí fazendo referência aqui, não é? A um pai alto de pólvora. Explodir da sua vida. Tudo aquilo que é negativo. Toda a falta de perdão. Toda a imagem distorcida que você tem de você mesmo. Fazer as pazes com as pessoas que te magoaram. E libertar do seu coração quem não vale a pena conviver. Eu escolhi ser feliz de verdade. Perdão sempre. Reconciliação com quem convém. Desejo que este nosso encontro tenha despertado dentro de você, pelo menos o desejo de ser uma pessoa feliz. Porque toda a realização começa com o desejo. Todo desejo é um sonho. E todo sonho é um desejo de ser feliz. Uma coisa completa a outra e todas se escondem na tão sonhada felicidade. Foi um prazer. Foi uma alegria estar com você no nosso encontro de hoje. Faça a sua vida valer a pena. Seja uma pessoa não apenas sonhadora, mas realizadora. Fale para as pessoas das suas realizações. E não dos seus projetos. E aqui vai a dica do programa de hoje. O dever de casa. Todas as manhãs, quando você acordar e olhar você no espelho, diga para você mesmo. Hoje eu vou ajudar você a ser mais feliz. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo programa. Fui. 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 Fui.